Hoje é dia 1 de julho, quando se comemora aqui no Canadá o Canada Day, que é equivalente ao 4 de julho nos Estados Unidos. A gente tá indo pro downtown, que é o centro da cidade, porque tem geralmente celebrações de dia do Canadá lá. Então eu nunca fui, na verdade, eu nunca vou lá, eu geralmente vou pra festas com os amigos e tal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou ver pela primeira vez o que rola lá no centro da cidade, no dia de hoje, e eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que os ônibus hoje são de graça, inclusive, eu não sei. Sim, nós vamos lá agora, na verdade, então basicamente eu vou parcer em Dauhousie e então eu vou levar o treinado. Sim, você quer se encontrar no Parque Milenium? Lotion de sol para nós canadenses pastos. Pronto? Sim, cara a los divisas. Ok, a gente foi pro lugar aí. Tá errado e a gente tá indo agora pro local certo, onde estão rolando as festividades do Canada Day. No inverno isso aqui congela tudo. Eu só quero encontrar comida, eu tô morrendo de fome aqui. Eu já percebi que em muitos vídeos que eu faço, pessoal pergunta se não tem comoохol. E aí, eu vou lá. É, eu vou lá. Eu vou lá. É, 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 eu vou lá, eu vou lá. É, eu vou lá. Eu já percebi que em muitos vídeos que eu faço, o pessoal pergunta se não tem ninguém no Canadá, porque geralmente quando eu tô filmando, tipo, ou a rua tá vazia, ou não tem ninguém na loja onde eu tô filmando, alguma coisa do tipo, como você pode ver, durante o verão o pessoal sai mais na rua, tá ligado? Cara, a gente tá na fila do sorvete, todo mundo, toda a população de Calgary tá com vontade de comer sorvete hoje, porque a gente tá na fila aqui, tá em quê? Ahn, 15 minutos? Não, é mais, maluco. 20 minutos? Com a fome que eu tô, eu tô com a sensação de que eu tô aqui há 3 dias. E pronto, acabou o Canada Day, foi, eu acho que é meio fraco esse ano, eu acho. Meio fraco esse ano? Eu acho que ano passado foi melhor, parece que tinha mais bandas, tinha mais... É, foi um pouquinho fraco, mas não acabou ainda, porque ainda tem fogos de artifício mais tarde e tem mais tempo? Sei lá, coisa aí, mas a gente tá indo embora. Tem, tem coisa aí, mas a gente tá indo embora, mas tem um show mais tarde também, não tem? Vai, Mother Mother. Mother Mother e outras bandas que ninguém conhece. Tem que Mother Mother também, né, todo mundo conhece? É, mas mesmo desconhecido, né? No Brasil, pra galera que tá assistindo isso, eu não sei se eles conhecem, mano. Vocês colocam nos comentários aí, eu não sei, mano, tem banda que demora pra chegar lá, sei lá. Vocês colocam nos comentários aí se vocês manjam, me fala, se você é fã da parada, me fala qual é a sua música favorita do Mother Mother, eu quero saber se você vai mentir nessa parada. O cara vai no Google rapidinho e procura a fotografia dos caras, é foda, não tem como descobrir esses caras falando, mas eles são, os caras são sinceros, vamos falar a verdade. Então pessoal, tá rolando aqui na minha cidade um evento chamado Stampede, que é como se fosse tipo a festa de barretos, no contexto de música country, negro vestido de cowboy, rodeio essas coisas. E durante esse evento, a prefeitura faz vários cafés da manhã ao redor da cidade de graça, e aquele café da manhã é tipicamente norte-americano, com panqueca, bacon, esses coisas. Vem que eu não sei se eles servem bacon lá, talvez porque bacon seja mais caro. A gente tá na colina, perto do prédio onde eu moro, vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai tá se mudando no final do mês e eu vou mostrar isso pra vocês também. Durante esse tempinho também é típico andar por aí vestido com roupas indumentárias de velho oeste, tá ligado? Então a galera anda de bota, de chapéu de cowboy, essas coisas. Velho, eu subi essa ladeirinha de nada e já tô sem fôlego aqui, eu tô muito fudido. Olha o tamanho da fila. Pra você ver como os valores de verão são aqui, eu tô aqui de sandália, de short e tal, e são 17 graus, Malu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O balão do moleque batendo a minha câmera. Como em todo local que rola esse tipo de evento, tem sempre os caras que dizem que odeiam, porque não gostam. Tipo, tem gente que fala que não gosta do carnaval, tem gente que fala que não gosta da copa, do natal. Sempre tem essa gente chata. E tipo, o evento faz parte da alma da cidade, essa parada já está rolando faz mais de 100 anos, Malu. Obrigada. 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 Isso é limonade ou algo? Sim. Eu acho que é limonade? É café. É café? É café. É um suco de tangerina. É. 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 É.